oi gente tudo bem com vocês hoje eu vim fazer um vídeo que vocês me enchem o saco mas tanto o saco cara que assim eu já to querendo meter essa pedra aqui na cabeça de vocês não meu filho pelo amor de deus vocês estão o que viciando pra tá querendo tanto esse vídeo material escolar não ai eu resolvi trazer logo porque eu já tava com medo de sair na rua mas enfim né gente ó antes de começar esse vídeo já vou pedir a vocês pra fazer sabe o que meu filho me seguir lá nesse instagram aqui ó por favor me segue lá nesse instagram que assim meu estragão é o próprio tabaco da gega viu então vocês vão lá me seguir que é massa demais o instagram não se esquece também deixar seu like bora tentar bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo cara 10 mil e pra não perder o costume quem tiver descalço vai ter que deixar o like é assim cara até eu aqui ó tô descalço entendeu eu só não mostro meu pé direito porque assim meu pé parece um sapo entendeu eu não gosto de ficar mostrando porque é muito feio meu pé aí se eu mostrar vocês eu sei cair 10 vezes mas enfim né gente bora deixar de enrolação que eu sei que vocês já estão enjoando minha cara que não é muito bonitinha né é feia mas me aguento pelo amor deus aí vocês vão me perguntar a gente mas porque é material escolar de pobre meu filho pelo amor deus se eu fosse rico eu não tava nem aqui primeiramente né se eu fosse rico eu tava o que com iphone 11 pro max estaria o que na disney filho não tô nem saindo da porta de quase quanto mais pra disney pelo amor deus então gente eu vou começar o que pela mochila gente pra quem não sabe eu tenho essa mochila aqui faz quatro anos quatro anos cara ou seja eu fiz o ensino médio ou todos os anos que eu passei pelo ensino fundamental eu usei essa mochila essa mochila aqui né ela tá rasgada aqui entendeu ó fuzilada aqui ó não sei se não vai enxergar já tá costurada aqui ó não sei se estão pra ver é assim cara esses dias né eu fui lá pegar a mochila na maior avoroçada aí acabou rasgando aí minha mãe botou aqui uns grampo eu continuo usando mesmo jeito só que assim cara essa mochila aqui já passou por um estado assim de ser estrupada derrotada destruída acabada tudo entendeu ou seja já não dá mais pausar porque assim já é humilhação né moro aí tipo assim cara de tantos anos que eu já usei essa bichinha eu resolvi o que aposentar ela né porque assim cara desculpa tá mãe gente eu resolvi o que comprar outra mochila verdade sim parece um milagre né mas esse ano eu resolvi comprar que pra quem não sabe eu vou que pro ensino médio e aí vocês me perguntam a jesus mas você tem quantos anos anos eu tenho um né agora idade é 15 tipo assim né gente eu tava esse dia na casa da minha amiga aí eu fui perguntar a menina quantos anos que ela tem aí eu fui perguntar a tiziano quantos anos é que você tem você já tá indo pra 5 anos na escola aí ela falou eu tenho 14 anos já tô indo pro primeiro ano na moral sem brincadeira é uma uma palhaçada o que essas escolas faz é assim eu tenho 15 anos e a menina com 14 já tá indo pro primeiro ano ó eu fico eita velho eu pensava que o tijolo ia cair na minha cabeça mas graças a Deus aí eu comprei essa mochila aqui ó meu filho eu não tô podendo viu comprei o que da marca Kini ó tá enxergando nunca vi essa marca aqui mas tô usando entendeu mas tem marca pelo menos aí tipo assim né ela é de couro vocês estão dando para ver assim mais couro falsificado que vocês estão achando o que que eu tô achando dinheiro a ordem do meu rabo para tá comprando bochila de couro verdadeiro ou seja que é falso né mano ela tem quatro divisórias tem essa parte aqui de cima tem essa outra tem essa outra aí tem essa outra bichinha aqui ou seja meu filho é tanta divisória que eu não vou ser não vou nem saber onde eu vou botar essas coisas todas aqui porque material escolar não tem isso tudo aqui não pelo amor deus mas eu comprei essa mochila aí aqui ó gostaram se não gostaram é o problema seu que quem vai usar eu né você posso fazer nada aí comprei também esse negócio esse caderninho aqui gente porque assim é para mim anotar as coisas entendeu que tipo assim o professor fala assim ó e vai ter pesquisa de não sei o que não sei o que aí eu já pegue nota aqui para não tá precisando anotar nos cadernos mesmo normal né porque lá no eu fico anotando lá no fundo do caderno aí fica uma maior baixaria fica desorganizado caderno então gente bora agora para a parte do estojo uma das coisas que eu vou repetir do ano passado para esse ano sabe o que é é o estojo gente ó para quem não sabe meu filho eu comprei esse estojo e assim foi o preço do meu da minha cara entendeu eu tive que vender esses dois olhos para poder comprar esse estojo e vocês acham que eu não vou usar esse ano também ok meu filho da coca-cola eu e tá achando o que que é porque é merda coisa pensando esse estojo aqui eu comprei no ano passado e vou usar esse ano de novo entendeu quem tiver achando ruim me dê outra aí é eu hein palhaçada mano só tem esse negocinho aqui ó não tá tendo tá vendo esse negócio de corretivo mas assim ninguém liga eu mesmo não ligo entendeu e aí do povo da minha sala que achar ruim que eu já aproveita já pego esse estojo meio do beira cabeça vem para ver se cai de uma versão e para de ser besta tem essa borracha que também é do ano passado na verdade eu vou essa borracha vai fazer três anos três anos cara ou seja eu usei ela em 2018 2009 e vou usar de novo em 2020 gente essa borracha aqui meu filho quando eu comprei ela era do tamanho da minha cara para assistir noção que assim minha cara só a testa da hermé e ainda tá desse tamanho ó meu filho não aqui vai dar o que para faculdade para posterioridade para as dificuldades adiante meu filho vai dar para tudo para minha vida toda essa borracha aqui ó tá do tamanho do meu nariz e oi que meu nariz não é grande né oi para vocês ter noção meu nariz é o que 5 metros aí eu comprei também esses três lápis gente ó esses dois aqui é diferente eu assim eu nunca tinha visto como ele é bonitinho assim aí eu achei diferente aí assim eu acho que o povo da minha sala não vai comprar esse lápis aqui não aí assim é bom ser diferente porque assim a pessoa já pode calcular que vai roubar suas coisas hoje eu vou logo avisando viu então avisa aqui para minha sala se vocês me roubaram meu filho chego com 38 bem na sua testa no outro dia viu não vem pra cá me roubar não que esse ano estou esperto eu não sei na sala de vocês agora na minha meu filho tem uma mania de roubar que você nem sabe comprei esse corretivo também é conhecido como que branquinho porque as idê um povo de são paulo esses buracos aí dessas beiras o povo fala assim branquinho mas assim eu falo corretivo mesmo entendeu e eu não vou falar branquinho não só porque vocês querem mais homens gente eu tava pensando em comprar sabe o que aqueles corretivo de caneta só que aí o que eu disse assim eu não vou comprar não é porque assim eu vou ficar com viciando lá na sala para ficar gastando toda hora áudio não é melhor deixar comprar isso aqui mesmo que vai durar o ano inteiro comprei também gente esse apontador aqui e é na verdade é assim é uma macumba ele vem apontador aqui ó e também vem por racha aí ele gente tem esse negócio que essa cratera não sei nada pra enxergar então vem uma cratera e ver o buraco normal do do lápis aí comprei gente essas três canetas ó e eu comprei mais essa porque o bocal dela é diferente olha como é o negocinho dela ó você está dando para enxergar porque é assim eu disse a vocês né é bom ser diferente lá na sala você se alguém joga roubagem você já sabe que é seu inclusive esse ano eu vou botar uns papelzinho aqui dentro desse não tem essa parte aqui dessa caneta eu vou botar uns papelzinho assim com nome chandros e aí meu filho não tem jeito só se você tirar o papel meu mas assim é mais difícil aí gente o marcatexto que eu comprei eu comprei não que eu tô usando do ano passado também é isso aqui ó da estabilo assim eu só tenho mas eu tenho meu filho isso aqui é o preço do meu rim entendeu tanto é que ele tá sujinho sujinho não tá pior que um chiqueiro mas assim tá sujinho mas eu vou usar do mesmo jeito entendeu tá usando aqui de boa mano aí você tá falando assim ó nossa gente como é que você se acha por causa de um estabilo a meu filho pelo menos eu tenho um e você que não tem nada eu comprei também gente esses 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 ó filho esse ano eu toquei me achando outra demarcate que eu comprei também eu não sei pra que eu comprei esse amarelo porque eu já tenho esse aqui estabilo assim eu acho que eu tava com a mente dentro do rabo porque não é possível cara pra que eu comprei esse amarelo porque eu tava testando aqui ó é tudo a mesma cor mas assim eu comprei esse aqui ó esse azulzinho ó como é bonitinho cara comprei esse rosinha aqui também e esse amarelo só que assim esses aqui é de uma é de uma marca mais paraguai entendeu não é igual a estabilo que cara que só esse aqui é mais barato foi mais baratinho do que estabilo aí a gente compra o que mais barato mesmo é gente essa cola também pra colar a boca lá dos meus amigos que fica falando besteira lá na sala eu não tenho paciência não eu comprei se os esses post-it aqui também porque assim eu não sei nem pra que nem usar essa merda que eu uso direito mas assim é esse é porque tipo assim esse ano eu tô com a meta de deixar meu caderno bem organizadinho entendeu bem arrumado aí por isso não vou comprar esse esse post-it aqui até porque cara tava bem barato sério mesmo eu fiquei assim surpresa um bloco esse bloquinho aqui os todos esses quatro três reais e teve uma vez que eu fui comprar uma papelaria meu fio dez reais um negocinho desse aí eu digo não deixa de comprar logo de três reais é onde é que eu vou achar três reais aqui mais barato que isso aí eu comprei logo resolvi comprar né e aí gente eu eu comprei também essa régua aqui ó amarelinha transparente ó como é bem bonitinho também manda esse ano aqui eu tô arrasando material escolar na moral para bater bom ela ela é aquelas aqui a pessoa pode amassar e não quebra porque assim tem aquelas lá que é fuleira que não vai fazer assim que já quebrou é bom comprar dessas aqui mesmo é molenga e agora né gente bora para parte do que dos cadernos que eu sei que vocês estão ficando aí querem saber o que é o que eu comprei dos cadernos né vai esse ano eu comprei dois cadernos de novo igual ano passado que assim cara não tem como entendeu comprar só um caderno porque assim geralmente eu comprei assim de caderno de 12 matérias aí já é o suficiente para mim e tem gente que compra aqueles cadernos de uma matéria e fica enchendo o caderno a bolsa cheia de caderno eu não gosto disso entendeu compro o lado de 12 matérias logo já leva já fica tudo certo aí eu comprei essa aqui ó mano do jurassic world meu deus ó que caderno lindo mano vê se tá focando aí porque eu não sei se que seus olhos estão chegando que eu sou o brilho desse caderno assim eu achei esse caderno bem bonito na moral ó meu deus as figurinhas ontem esse negócio aí tem esse negócio aqui ó que é bem assim para botar os negócios aqui dentro que eu quiser os papéis aí as figurinhas ver esse negócio aqui ó do coisa entendeu a matéria dele gente é assim bem bonito entendeu na moral quem acha falar que é feia porque tá com inveja oi e também na moral uma ea folha dele dele gente é desse jeito assim bem normal entendeu tem esse negócio aqui do negócio aí tem um negócio aqui da data também né essa fuleiragem de que todos os cadernos tem e o segundo caderno que eu achei o mais bonito de todos eu não tenho nem como dizer que não é esse aqui mano de star wars cara olha que bonito na moral aí tem esse negócio aqui também da espada ó como é aí tem o nomezinho aqui star wars deixa aqui nos comentários qual é o que você achou mais bonito um que é esse aqui ó e o dois que é esse então deixa aqui nos comentários qual é o mais bonito que você achou aí o negócio dele botar os papéis é desse jeito ó também as figurinhas é desse jeito assim ó na verdade não é tão bonita não é as figurinhas do star wars mas assim eu comprei do mesmo jeito que eu gostei da capa né e a matéria dele gente é desse jeito em relação a matéria eu achei mais bonito do jurassic world agora em relação a capa achei mais bonito esse aqui e a folha dele gente é assim desse jeito tem esse negócio aqui do star wars e tem um negócio da data e assim gente meu material escolar só é isso mesmo entendeu você ou você pensava o que que esse vídeo ou você pensava o que que esse material escolar aqui tem uns 50 estabilo homem tem um no máximo né mas assim pelo menos eu tenho um entendeu mas enfim né gente é isso aqui mesmo se você gostou desse vídeo deixa muito like porque a meta é 10 mil likes esse vídeo mano bora bater aqui 10 mil likes entendeu eu sei que eu fiz todo mundo aí não se esquece também de se inscrever no canal se você é novo pra gente bater a meta de 150 mil inscritos me segue também lá no instagram que é esse aqui ó vou lá me seguir entendeu vou lá por favor cara me seguir no instagram então é isso um beijão e até o próximo vídeo tchau